Música Alô, alô amiga e amigo ligado aqui no canal Abel por Hora com o Rodrigo Matar, chegou o dia do TBT. Toda quinta-feira a gente traz um caos da velocidade em duas e quatro rodas no Brasil e no exterior. E já que nós teremos nesse fim de semana o grande prêmio da Áustria de Fórmula 1, vou trazer um caos daquela corrida que já foi realizada em pista chamada de Osterhaischen, em Zeltweg, a um ringue e hoje Red Bull Ring, de propriedade do grupo do poderosíssimo Dietrich Mateschitz, dono também da equipe que leva o nome da marca Rubro Taurina de Energéticos, que lidera o Campeonato Mundial de Pilotos com Max Verstappen e Sérgio Pérez. Verstappen que é o atual campeão da Fórmula 1. E o caos do GP da Áustria que eu trago desta vez, fala de um dos pilotos mais folclóricos do seu tempo. Um piloto que começou em duas rodas, depois tardiamente chegou aos monopostos e propriamente a Fórmula 1, numa carreira de alguns anos, com muitas histórias engraçadas, diversos acidentes e muita velocidade. Vocês já pescaram de quem que eu tô falando, né? Logicamente, sobre a vitória do Gorila de Monza, Vitório Brambila, que eu abro espaço aqui no TBT dessa quinta-feira para contar o dia em que Brambila assombrou o mundo da Fórmula 1 e venceu pela primeira e única vez com o seu March alaranjado. March, equipe sediada em Bicester, na Inglaterra, cujos fundadores são Max Mosley, Alan Ress, Graham Coker e Robin Herd. É um acrófono das iniciais, dos sobrenomes de alguns, de todos, na verdade, e também do nome completo do Alan Ress, que também fundaria, anos depois, a Errols, já como um diretor da Shadow. Ele deixou a sociedade da March muito rápido. Na verdade, em 75, só restavam o Max Mosley e o Robin Herd, que, além de fundador, era o desenhista, ele que viera da McLaren. Os March eram, propriamente, carros não de Fórmula 1, mas sim modelos de Fórmula 2. Já desde o ano de 73, era uma prática comum pela March Engineering, ou melhor, desde 72. Desde a March Engineering passou a adotar essa prática de alargar a bitola traseira do carro e acoplar no chassi, com uma adaptação de alumínio no assoalho, o motor Ford Cosworth, já que na Fórmula 2 se usava o motor Ford BDA, 1.6 litro em 72, e depois as unidades BNV, que foram, perdão, muito populares na categoria de acesso à Fórmula 1, além, claro, dos motores Renault, enfim. Mas a March sempre, na equipe oficial, tinha os motores desenvolvidos pelos bárbaros de Munique. E em 1975, o March 751 não era exceção à regra, era mais uma adaptação de um carro de Fórmula 2. Na verdade, não era um carro 100% eficiente, mas o único piloto que conseguia fazer aquilo, andar, era o Vitório Brambilla. O Brambilla era um cara de oficina, começou tarde no automobilismo, como falei, veio das motos, primeiro levado pelo irmão Ernesto Brambilla, o Tino, às competições, eles eram folclóricos, engraçados, chulos, de falar palavrões a rodo, e brigões. Tem uma foto que é histórica de uma prova de Fórmula 2, onde o Tino Brambilla está esmurrando o Claudio Franciste, que era um rival, não sei falar direito o sobrenome, se é Francisqui ou Franciste, então me perdoem o erro. Então tem uma foto histórica do Tino batendo no Claudio. O Vitório disputou, inclusive, o Baldor, com uma moto Guzzi de mil cilindradas, chegou à Fórmula 2 e 73 com o Ernesto, os dois com o March BMV alaranjado, patrocínio das ferramentas Beta, e foi com o patrocínio da Beta que o Brambilla, com 37 anos de idade, chegou à Fórmula 1 em 74. O primeiro ponto marcado pelo Brambilla é justamente Zeltwein, do grande prêmio da Áustria daquele ano, ganho pelo Carlos Roitmann, e o Brambilla soma o seu único ponto naquele campeonato de 74. Em 75, o Brambilla liderou o GP da Bélgica, em Zolder, até ter um colapso de freios, fez a pole position para o grande prêmio da Suécia em Understorp, liderou aquela corrida também, e ele estava doido para fazer um bom resultado com a equipe March. A March tinha passado na Fórmula 1 desde 70, e só tinha uma vitória na categoria conquistada cinco anos antes, com o Jack Stewart, que não era da equipe oficial March, e sim da Tyrrell, que era cliente da March Engineering antes de construir o seu primeiro carro, que ficou pronto no final do ano de 70. Então era uma questão de honra para a March Engineering buscar a primeira vitória a qualquer preço, e o fim de semana do grande prêmio da Áustria, que foi realizado em 17 de agosto de 75, já começou acidentado. Teve vários carros com problemas, muitos pilotos bateram, entre eles o Wilson Fittipaldi, que sofreu uma fratura numa das mãos. O Brian Hanton também destruiu uma Lotus, e no treino de aquecimento o McDonough Hill despencou do barranco da primeira curva, em Zeltweg, com o seu March Pesky. Matou um fiscal, caiu longe da pista, e inicialmente o McDonough Hill foi resgatado do carro com vida, mas depois ele começou a vomitar no helicóptero que o levava para a Graça, para exames, um sinal de lesão cerebral, e o Dono Hill morreria à noite, naquele mesmo dia 17 de agosto de 1975. Sem saber do que acontecia, ou do que iria acontecer com o Dono Hill, 26 carros largaram, entre eles três pilotos que nem tinham tempo de classificação, Harold Ertel, que era o piloto da casa, o holandês Roelhoff Wunderink, e o suíço Joe Van Lenten, que aliaram nas três últimas posições de largada. Brambilha no oitavo do pelotão, vocês veem pela imagem que o grid não tem um pré-aquecimento, vem andando uns 50, 70 metros antes, se posicionam, placa de 30 segundos e larga, e vai, e com pista molhada. Não houve treino com pista molhada, se bem que no sábado tinha um pequeno sabão, uma pista apenas úmida, não muito molhada. E aí quem deu o show foi o Vitório Brambila. O Gorila de Monza largou em oitavo da quarta fila, veio ganhando posições, veio ultrapassando todo mundo, onde queria, como queria, e de repente ele se vê em terceiro. E não muito longe do Nick Lauda, que liderava e podia ser campeão mundial, diante da sua torcida, tamanha era a vantagem do austríaco. Sobre o, então, vice-líder do campeonato, o argentino Carlos Reutemann, e também sobre o James Hunt, que estava em segundo lugar, e acabou ultrapassando o primeiro o Nick Lauda. Depois o Brambila superou o austríaco, que foi ficando para trás, foi perdendo terreno, e, páginen, o Brambila na décima nona volta, não só passou o resgate do James Hunt, que foi atrapalhado por um carro mais lento. Coincidentemente, o outro resgate, da equipe de Lord Alexander alugado, a Brett Lunger, e depois o Brambila sumiu do James Hunt. Mas sumiu de sumir, o Hunt veio de binóculo, o Vitório Brambila, que fez a volta mais rápida da prova, 1,53 e 90, e incestou 20 segundos de vantagem no piloto britânico da Haskett, com o Tom Price, da Shadow, assumindo a terceira posição. Depaer, que fez uma boa corrida, era o quarto colocado. Peterson, com uma Lotus horrorosa, a Lotus 72, já envelhecida, muito ruim andando na quinta posição. E o Lauda, caindo para sexto, somava aquela altura a um ponto, e esse um ponto dava o título ao Lauda. Só que a brincadeira foi interrompida na 29ª volta de um total de 54. Por quê? Porque chovia, mas a chuva aumentou em proporções muito perigosas. Os carros já aquaplanavam, o Stuck bateu por aquaplaning, outros pilotos tiveram problema com o piso molhado, e aí a direção de prova decidiu terminar a corrida. E o que faz o Brambila? Quando vê que terminou a prova, com 29 das 54 voltas percorridas, tira a mão do volante para comemorar, perde o controle do carro e bate no guarda-reio. Down! Estatela! O March 751, nas proteções, nas barreiras de alumínio que margeavam o traçado de Zeltec, o cara dá a volta da consagração com a dianteira do carro completamente estropiada e vai comemorar a sua primeira vitória na Fórmula 1 ao lado do James Hunt e também do Tom Price, num dos pódios mais improváveis que aquela Fórmula 1 nos pôde proporcionar num ano muito insólito. Porque de um total de 14 provas, aquela foi a quarta em que o total de voltas previsto para uma corrida não foi completado. O GP da Espanha também teve pontos auferidos pela metade na vitória do Joaquim Mars no Parque Monrui. Depois, o GP de Mônaco, que era previsto para 78 voltas, acabou antes porque a corrida foi encerrada no tempo máximo de duas horas. Pela primeira vez, isso acontecia na história da Fórmula 1 porque também choveira no circuito de Monte Carlo. E o GP da Inglaterra foi encerrado com 56 voltas de um total de 67 ou 68, não me lembro bem, mas o total de pontos foi integral porque completou-se 75% ou mais da distância regulamentar. Como a corrida em Zeltweck mal passara da metade, os pontos foram ao meio. Quer dizer, Brambilla não levou nove pontos pela vitória, levou quatro pontos e meio, Lauda levou meio e foi por esse meio ponto que o piloto da Ferrari não se consagrou campeão mundial em 75, o que viria a acontecer no GP da Itália em casa quando o Lauda chegou em terceiro lugar atrás do Regazzoni que venceu a corrida e do Emerson Fittipaldi que foi segundo colocado. Mas para a posteridade, entraria para todos sempre aquela tresloucada e animal, sem nenhum comparativo com os animais, evidentemente, mas animal no sentido animalesco, no sentido de ter sido Roots, aquela vitória do Guila de Monza, Vitório Brambilla, que hoje está lá no céu descansando, ele que levou para casa depois o bico destruído do Marte 751 que ficou de troféu para ele na oficina que o Vitório Brambilla montou nos arredores do circuito de Monza. Pois é, Vitório Brambilla ainda correu de Marte em 76, foi para a Surtis 7778 e terminaria a sua carreira como piloto da Alfa Romeo, já com 43 anos de idade, na temporada de 1990, de 1980, desculpe, grande Brambilla, pilotos como ele, como André de Césares, que davam espetáculo e eram rápidos, mas absolutamente alucinados no volante de um carro de corrida, fazem muita falta para o automobilismo. é claro que a segurança hoje está em primeiro lugar e pilotos como eles dois certamente seriam vistos como perigosíssimos e já eram, nas suas determinadas épocas. Foram folclóricos, são saudosos também, tanto The Crashers, o piloto que mais vezes bateu em prova de Fórmula 1, como também o próprio Brambilla que olha o que gostava de uma porrada, não estava no gibi. É isso. Em homenagem à vitória do Brambilla, tivemos o TBT desta quinta-feira. Voltamos na próxima semana com muito mais causos, muito mais histórias do esporte a motor. Até lá. Tchau, tchau.